Foi na rodovia PR281, próximo da comunidade rural de linha Antagorda, entre os municípios de Santa Isabel do Oeste e Salto do Lontra. Envolveu essa carreta com placas de chancherê carregada com carne suína congelada e uma eco-spot com placas de Santa Isabel do Oeste. Nesse ponto a gente consegue entender como o acidente aconteceu devido às marcas de pneus deixadas pela carreta na pista. Ela seguia sentido o salto do Lontra quando nessa curva o motorista saiu da pista, invadiu a pista contrária, bateu no carro que fazia o sentido inverso e os dois foram parar na ribanceira ao lado da rodovia. O carro ficou preso embaixo da carga de aproximadamente 30 toneladas. Nele estavam duas pessoas. O passageiro foi retirado por populares e encaminhado para atendimento médico por agentes do SAMU. Já o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O seu José mora ao lado do local do acidente. Ele foi um dos primeiros a chegar e ainda ajudou a socorrer o motorista da carreta e o passageiro do carro. Estava em casa, no caso só escutei a carreta frear e tombar no caso. Nós chegamos, o motorista estava gritando, nós e meu filho chegamos e conseguimos socorrer ele. Era o primeiro. Depois, ele falou que tinha um carro. Ele estava embaixo da carreta. Nós quebramos o vidro, cortemos o cinto dele e tiramos ele para a janela. Só que o outro, infelizmente, não conseguimos tirar. Ficou imprensado. O carro, você disse? É, isso mesmo. O motorista da carreta, que não teve o nome divulgado, também foi socorrido pelos agentes do SAMU para a Casa de Saúde, em Santa Isabel. Os populares e alguns familiares acompanharam o difícil trabalho dos bombeiros para retirar o corpo que estava preso nas ferragens. Agora são 11 horas e 30 minutos. Já se passaram mais de duas horas desde que o acidente aconteceu e os bombeiros ainda trabalham muito aqui no local. Eles pediram a ajuda de um guincho para erguer o caminhão na tentativa de retirar o motorista, que ainda não se sabe o nome, preso embaixo da carga. Após muito trabalho e uma estratégia montada pelos bombeiros e operadores do guincho para garantir a segurança da equipe, a carroceria da carreta foi puxada para o acesso ao corpo. Após mais de quatro horas de trabalho, o corpo do motorista, identificado como Rodrigo Mariano dos Santos, 28 anos, foi retirado e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Trabalharam no local equipes dos bombeiros de Francisco Beltrão e dois vizinhos, além de agentes da Defesa Civil de Realeza e Salto do Lontra. A remoção dela estava bem complicada, é uma carga de carne congelada, então existe muita movimentação em virtude do líquido, que estava descongelando, o piso ali estava muito liso, a gente não conseguia se estabelecer, nem fazer nenhum tipo de escora, então foi bem complicado mesmo. Algumas cruzes ao lado da rodovia indicam que esse não foi o primeiro acidente com morte no local. Para o seu José fica o sentimento de insegurança, morando ao lado da rodovia. A gente fica com medo de morar, hein? Mas olha, infelizmente a gente fica, né, mas é o único lugar que a gente tem para morar, né, tem que enfrentar.